CICLO REGENERATIVO CICLO REGENERATIVO CICLO REGENERATIVO CICLO REGENERATIVO CICLO REGENERATIVO A motivação Eu gostaria de chamar a atenção para essa segunda coluna Que é mais ou menos o layout de uma grande caldeira aqua tubular O que é uma caldeira aqua tubular? Você tem água sendo injetada Sendo bombeada aqui por baixo da caldeira Você tem aqui uma grelha onde tem um combustível Sendo adicionado constantemente E esse combustível está em chamas É aquela que você pode ter soprador de ar aqui Para manter a chama acesa Mas as paredes aqui são feixes e tubos Então essas linhas que eu desenho aqui Que eu estou acompanhando com o mouse aqui São feixes e tubos d'água Então se eu der um zoom aqui você vai ter a chama do lado de cá E a água percorrendo a tubulação Então Essa construção Essa forma construtiva Ela permite que grande parte do calor Gerado aí nessa fornalha Seja absorvida realmente pela própria água Porque a água está fazendo as paredes Como se fossem paredes de água Essa aqui é essa pessoinha aqui Pessoazinha Desenhada aqui só para dar uma ideia de escala O tamanho típico do equipamento desse costuma ser bem grande Só para dar uma noção de escala Então como você tem a absorção de calor aqui Ao longo desses tubos O vapor que é formado aqui Ele é coletado e vai subindo junto com a água que está escoando Ao longo de todo o comprimento Então aqui no topo é colocado O que se conhece por tubulão de vapor Então é realmente uma tubulação de diâmetro bem maior Cuja finalidade é realmente separar o líquido saturado do vapor saturado Então uma caldeira que tem somente até o tubulão de vapor Vai produzir vapor apenas saturado Lembrando de uma coisa que eu falei na aula passada Que se a caldeira produz vapor saturado ou superaquecido Depende de como ela é construída Então aqui está o detalhe construtivo Então como esse vapor tem contato com o líquido saturado Ele vai chegar aqui Vai ser coletado em cima do tubulão de vapor De forma saturada Se você quiser superaquecer esse vapor Você vai ter que coletar apenas aqui por cima O vapor saturado E passar por um trocador de calor de volta lá para dentro da caldeira Estão aqui os vários passos para lá para cá Para trocar calor com os gases quentes E o ambiente de radiação térmica intenso Dentro dessa fornalha Então aqui como você pega apenas a fase de vapor por cima Você vai estar superaquecendo esse vapor E aí sim mandando adiante Seja por exemplo a turbina, processo e etc Então O que eu quero chamar a atenção é o seguinte Que no diagrama TS Com parte do ciclo Rankine desenhado aqui O processo de aquecimento da pressão constante na caldeira É esse que está desenhado por essa linha aqui E digamos que a temperatura da fornalha aqui Seja indicada por essa linha horizontal Toda essa área que está achurada Ela representa irreversibilidade externa Ao sistema que contém água Se o sistema for somente a água A gente não consegue enxergar essa irreversibilidade externa Por isso nós dizemos que o ciclo é internamente reversível Porque nós estamos nos preocupando apenas com o que acontece com a água Mas se a gente for ampliar a visão Incluir na nossa análise A fornalha, esses gases quentes aqui Resultantes da queima do combustível Nós vamos ver que nós temos uma grande diferença de temperatura Uma enorme diferença de temperatura Entre o ponto mais quente da fornalha E especialmente É verdadeiro isso Para esses estados onde a água é injetada No ciclo Injetada, perdão Na caldeira Então o que sai da bomba Lembremos que a bomba recebe como líquido saturado O ciclo ideal O líquido saturado Do condensador Em baixa temperatura É feito uma compressão isentrópica Que praticamente não sobe a temperatura da água E essa água líquido comprimida É fria É jogada É bombeada por uma caldeira Assim Então os primeiros estágios aqui na tubulação É visto uma diferença enorme de temperaturas Isso é uma irreversibilidade Que penaliza a eficiência do ciclo Então a ideia Por trás do ciclo regenerativo É justamente minimizar a diferença de temperatura Entre a fornalha E aquilo que você está colocando ali na caldeira Ou seja É reduzir essa diferença de temperatura aqui Porque se essa diferença aqui for muito grande Existe bastante irreversibilidade associada a isso Como? O calor transferido da fornalha Para o fluido de trabalho Da fornalha sai pouca entropia Porque não tem calor transferido Dividido por uma alta temperatura E no fluido Você tem a mesma quantidade de calor chegando Em baixa temperatura Ou seja Chega bastante entropia Então essa diferença de entropia Entre o pouco que sai da fornalha E o muito que é visto entrando no fluido Essa diferença Realmente Na margem A Muita geração de entropia aqui No processo de transferência de calor Pelo fato dos fluidos Estarem a temperaturas Bastante diferentes E Como você tem Bastante geração de entropia A eficiência térmica do ciclo Com certeza É penalizada em função disso Ok? Então Eu já acabei falando aqui O que está escrito Nesse quadro Então Almeja-se então Aumentar a temperatura De saída da bomba De água de alimentação Então essa água Que entra na caldeira É chamada de água de alimentação Então em português É 2A Então Como que é feito Para que se aumente A temperatura da água Antes de Colocada na caldeira A resposta está em Extrair vapor da turbina Em alguns pontos Você precisa extrair vapor da turbina E misturar esse vapor Ou fazer com que Esse vapor troque calor Com a água de alimentação Essa água de alimentação Ela vai chegar aqui Mais quente Vai chegar na temperatura Mais alta da caldeira Então essa realmente é a ideia Por trás aí De ciclos regenerativos Então essa extração Do vapor da turbina Em alguns pontos Aquele vapor extraído Ao invés de realizar Mais trabalho Ele será utilizado Para pré-aquecer A água de alimentação Ou seja Ao invés de realizar Um pouco a mais de trabalho Ele estará economizando O calor que entra Então Pode ser visto Dessa forma também Isso é feito dentro De um regenerador Que é conhecido também De água de alimentação Ou seja Três As Aquecedor de água de alimentação Então essa técnica É empregada aí Desde um século agora Agora realmente nós podemos falar isso Estamos em 2021 Então há mais de um século Empregada essa técnica De regeneração Com relação aos aquecedores De água de alimentação Existem dois tipos Os abertos Aí ficam quatro As Aquecedor de água De alimentação aberta E os fechados Aquecedor de água De alimentação fechada Tem essas siglas aí Agora Olhando essa comparação Aqui nessa coluna central Comparando os dois tipos De aquecedores Então No critério de complexidade Os aquecedores abertos Eles são de baixa complexidade Eles são meramente Uma caixa de mistura Já os fechados Eles são realmente Trocadores de calor Então tem Tem que ter superfícies Estendidas Bastante área de troca térmica Entre as correntes de fluidos Então Normalmente você tem Alta complexidade No aquecedor fechado Evidentemente Isso vai refletir Um baixo custo Para aquecedor aberto E um alto custo Para aquecedor fechado Você tem uma transferência De calor maior Nos aquecedores abertos Em função exatamente De você ter mistura De correntes Realmente os fluidos Se misturam E aí a transferência de calor Se a mistura é turbulenta Ela se dá Uma escala Ela se dá Para as menores escalas De turbulência Então realmente Volumétricamente falando Isso é uma área gigante De troca térmica Aqui a transferência de calor É menor Porque são pelas áreas construídas Então pelo Como é fabricado O layout realmente Do trocador de calor Agora Aqui não é só a desvantagem Os aquecedores fechados Eles não requerem Bomba Não necessariamente Requerem bomba Ao passo que O aquecedor aberto Necessariamente requer bomba E o aquecedor aberto Ele não opera Com fluidos A pressões diferentes Você vai tentar equalizar A pressão das correntes de fluido Ao passo que O aquecedor fechado Ele te dá a liberdade De operar Com fluidos E pressões diferentes Ou seja, se você tem Uma corrente de fluido Que está em uma temperatura De interesse Que tem potencial Para aquecer a água Mas não está na mesma pressão Aí você pode usar O aquecedor fechado Mas não o aberto Então o aquecedor fechado Ele tem uma liberdade maior De combinação de correntes de fluidos E entende Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver